Lança, lança perfume 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 Oh, meu amor! Que isso, Brasil! Brasil, meus bailarinos mais lindos Boa noite, seja muito bem-vindo aqui no Sensacional E a gente vai começar nesse ritmo de carnaval E o programa de hoje está imperdível Olha a minha plateia mais linda Olha a dona Lívia toda, toda aí, hein, dona Lívia? Já tá na fulia, hein? Que delícia! Silvio, você nem falou boa noite pra mim Algum problema comigo? Não dá pra dar boa noite pra quem tá ótima Olha só, meu bem-vindo Olha o meu figurino de hoje, especialmente para o carnaval Meu bem, vem cá Gostou? Eu tenho, eu tenho alguns, eu tenho alguns anos de televisão Ó, pediram pra desfilar Bota uma música, então, gente Pedido pra desfilar Bota uma música Desfila, então, vai, quero ver Prepara, aí, vem agora, vem desfilando Olha o desfile carnavalesco Boa sambata Tá bom, tá bom, tá bom Chega, chega Meu bem Fala, Silvio Você sabe que eu sou uma pessoa que tenho muitos anos de televisão Fala E toda vez que eu vejo uma mulher bonita caprichar um pouco mais no visual É que ela está se sentindo ameaçada Provavelmente você trouxe alguém no programa Ah, tô Isso, isso, com certeza E você tá com medo dela? Não, hoje só vai ter mulher bonita aqui no nosso carnaval, aqui do Sensacional, viu? O carnaval do Sensacional, aí E eu tenho uma revelação no final do programa, viu? Você tem? Tem Mas só se focou, hein? É boa? Jura, só pro que que é? E eu vou falar na cara de quem tá aqui no palco, que eu tô sabendo Jura? Você vai fazer uma revelação, mas isso é o programa do João Kleber Acho que tá confundido de programa, viu? É só, sociedade, sociedade Você tá querendo copiar a pauta do João Kleber, é isso? Tanto faz E olha que ele vai te pegar, hein? O João Kleber, olha O João Kleber, o bicho, não brinca em serviço Falar nisso, um beijo Nossa, ficou lindo aquele programa que o João Kleber fez do Chacrinha Lindo, João Kleber, parabéns, viu, querido? Você sempre arrasa, né? Bom, gente, vamos começar com a nossa convidada de hoje Posso chamar essa mulher maravilhosa? Linda! Eu acabei de encontrar ela aí no corredor, gente, vocês não têm noção A mulher tem o bumbum Que eu sempre coloco lá, vou fazer exercício pra ficar com o bumbum no coque Porque a mulher tem o bumbum na lua Ai, ai, ai Não é nem no coque, é na lua Eu só acredito! Gente, ela é linda, super natastral Posso chamar? Deve Vamos chamar? Juju Salimene, vem pra cá! Estou mentindo? Eu tô... Minha plateia, eu estou mentindo Ô, Silvio, eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Eu tô com dó de você hoje Não, hoje eu tô pão com ovo aqui, bem Ah, não, gente, jamais Sabe pãozinho de rodoviária? Sabe pastel de rodoviária? É uma mulher maravilhosa Ah, mas Juju, isso não é de verdade, não? É de verdade Vai, desfila aqui pra gente também, olha que linda! Meu Deus, a bundinha dela tem uma vida própria, né? Isto é que é mulher Olha isso, vamos sentar aqui comigo, Juju? Vamos Senta aqui, por favor Menina, mas a sua bunda não é de verdade Você não tem silicone? Não, jamais Pode fazer raio-x, não tem nada Pega uma... Ô, Silvio, pega uma seringa aí Pode dar injeção Que não tem nada aqui, não Não pode tomar injeção da bunda, né? Eu tomo, não tem problema Então vamos fazer o teste da seringa aqui hoje Se explodir, se explodir Vamos fazer o teste Gente, é muito É uma coisa assim que não dá pra não olhar, né? É que é muito treino, né, Dani? Ô, Juju, você sabe que a nossa equipe descobriu coisas de você? Então, geralmente o pessoal descobre umas coisas, né? A gente vai no programa de TV, nem sabe o que tá acontecendo, né? Chega lá e... A nossa repórter, Ana Paula Abrão, é excelente, uma excelente jornalista e ela foi na escola que você estudou, menina? Gente, eu não volto lá há muitos anos, muitos Não, é sério! Ana, onde você está, Ana? Colégio Salesiano Santa Terezinha, um dos mais tradicionais da Zona Norte, foi aqui que a Juju Salimene estudou durante 10 anos, de 1993 a 2003. Ela chegou aqui, ela só tinha 7 anos de idade e assim que ela entrava por esse portão, era esse o caminho que ela fazia até a sala de aula. Corredores que marcaram uma época. A carteira que um dia foi ocupada por ela. Cada cantinho da instituição remete a um passado, que certamente a Juju não faz questão de apagar da memória. Agora, pergunta que não quer calar. Será que a Juju é uma boa aluna? Quem será que vai poder nos responder? Sim, nós encontramos a professora da Juju na época, professora de educação artística. Heloísa, tudo bom? Tudo bem. Heloísa, a Juju era uma boa aluna? A Juju era uma boa aluna. Olha só, estou curiosíssima. Participativa. Disciplinada. Olha, aqui está o boletim. Mas antes eu quero saber, ela já chamava atenção pela beleza? É, a Juju era uma menina magra, cabelo bonito, cabelo liso, com uma mecha, franjinha. Era uma menina bonita. Chamava atenção. Chamava atenção. Agora, gente, vamos ver o boletim da Juju. Tem fotinho dela aqui? Olha só o fotinho dela, não mudou muito não a franjinha. Não, olha só que linda. E as notas? A Juju era uma boa aluna, olha só, tirava boas notas, né, aquele histórico dela, tirava boas notas, boa média, sempre foi muito disciplinada em termos de entregar trabalho, fazer a tarefa, fazer as atividades. Ela era bagunceira? Não, não era bagunceira não, ela participativa mesmo, ela participava da aula. Muito orgulho dessa aluna, professora. A gente sempre se orgulhou dos nossos ex-alunos, principalmente quando fazem sucesso, caminham por bons caminhos. E mesmo para aqueles que não viveram aquela época, Juju Salimene é motivo de orgulho. Quando eu fiquei sabendo que a Juju, ela foi nossa aluna e é ex-aluna, eu fiquei assim, sinceramente, muito alegre em saber que ela passou por aqui, caminhou nos nossos pátios, foi nossa aluna. Juju, fico feliz em saber que você é nossa ex-aluna, né, e isso enche o nosso coração de alegria e ainda mais a nossa escola. Sei que a carreira, sei que a profissão que você escolheu não é tão fácil e você deu o total de si. Então acredito, né, que com certeza você é merecedora de tudo isso. Juliane, nós, professores, funcionários do Colégio Estalizante Terezinha, desejamos a você todo sucesso, que continue nessa sua caminhada. Um beijo, um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Beijo bem grande para você. Olha isso, Brasil! Gente, que coisa mais fofa! Fiquei até emocionada, gente, porque, nossa, eu não vejo, né, o pessoal há muitos anos, lembro da professora, mas fico muito feliz de ver que... Nunca mais você voltou? Não, não voltei. E eles me elogiarem, né, assim, na verdade, essa época, a escola é uma escola de pessoas que tem um pouco mais de condições financeiras, só que na época eu estava lá com bolsa. Ah, você era bolsa? A minha mãe não tinha condições, então, assim, eu era muito dedicada mesmo, estudava muito, morria de medo de não passar, de ficar de recuperação, porque... E perder a bolsa, né? Exatamente, então, eu era muito mesmo dedicada, então, que bom que mostraram o boletim, tudo, fico muito feliz. Tá vendo? Não é só um rostinho, um corpinho bonito, não, uma bunda dura, não, viu, Silvia? É inteligente a mulher, tá pensando o quê? E você, como que era viver lá na Zona Norte? Você era uma menina... A professora falou que você era uma menina super tranquila, estudiosa, fazia os trabalhos, as lições de casa, mas era bem magrinha, você viu que ela lembrou de você, bem magrinha, e cabeluda, e magrinha, né? É o principal, a pergunta de mim era magrinha, é o que todo mundo lembra, assim, era mesmo, assim, de chamar atenção por ser bem magrinha, né? E você recebia bullying? Porque uma vez eu li uma matéria, você falando sobre isso, que você recebia muito bullying por ser magra. Sim, sim, muito. É coisa, assim, de criança mesmo, né? Quando é gordinho, também sofre, quando é muito magrinho, quando é muito alto, tudo é motivo, né? Quando é muito cabeçudo. Pois é, Silvio. Então, aconteceu isso comigo, sim. E acho que, na verdade, foi uma motivação, sabe? Porque depois eu acabei... Eu não me sentia bem, de verdade, daquela forma. Você se sentia feia? Sim, eu não gostava. Sério? Você não gostava? Você se olhava no espelho, você não achava... Não me sentia bem, é. Se eu me sentisse bem, eu não iria me importar com o que estavam falando. Então, eu comecei a... Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu comecei a querer fazer alguma coisa pra mudar isso. E o que me indicaram, na época, foi a academia. E aí, você começou a fazer musculação com 15 anos de idade? Com 15 anos, é. Você se matriculou numa academia e começou a ir pra todos os dias a academia? Fui, cheguei lá pro professor, falei pra ele, olha, você vai me ajudar, que eu preciso mudar, que eu não quero mais ser assim. Aí, ele falou, olha, eu, olhando a sua estrutura, eu acredito que daqui um tempo, quando você tiver mais tempo de treino, você vai ter uma simetria bem legal, você vai conseguir ganhar um corpo legal. Então, mas aí não tem que tomar uns remedinhos? Porque uma vez, você até deu uma afirmação que você chegou a tomar uns anabolizantes, né? Porque você se arrependeu. Exatamente, quando eu era bem mais nova. Mais nova, e você se arrependeu porque... Sim, eu não tinha acompanhamento médico, nada. Você teve algum problema com isso? Tive, tive. O que você teve? Eu tive problema no fígado, na época. Nossa, perigoso, hein? As taxas elevaram. E aí, foi a partir daí que eu já falei, não, não é bem assim. E comecei a me cuidar com o médico mesmo. Então, hoje eu tenho acompanhamento, eu faço exames a cada três meses pra sempre regular a taxa hormonal. E a verdade é que você parou de menstruar por conta de tanta atividade física? Sim, parei. Tipo, é corpo de atleta, porque diz que atletas, as meninas, acabam, às vezes, não menstruando por conta da dieta. Às vezes, por questão da dieta ou a gordura baixa do corpo também. Tem que ter uma porcentagem, eu não sei qual é exatamente, pra que a mulher menstrua. Mas assim, a questão, por exemplo, de não menstruar. Você não pensa em ser mãe agora, né? Porque pra ter filho tem que menstruar, aquela coisa. Você não pensa. Não. É um projeto de vida mais pra frente, porque você é muito jovem também, né? Pois é. Você é muito jovem ainda. Eu tava pensando nisso hoje até, que eu acho que eu ainda quero fazer viagens, coisas assim, que talvez um filho me prenda um pouco. Então, se dependesse do Felipe, a gente já tinha dois, três, um monte, assim. Mas eu acho que ainda dá pra esperar mais um pouquinho. Ah, e hoje as mulheres têm filhos com muito mais, né, idade. Verdade, é verdade. A Ivete tá grávida de gêmeas, agora tá linda. Gente, por sinal, acho que ela tá mais bonita grávida do que da primeira gestação. Ela tá linda com aquele barrigão, né? E trabalhando, e fazendo tudo, né? E trabalhando, super ativa, impressionante. Hoje é mais tranquilo isso. Então, acho que eu tenho ainda uns aninhos. Uns aninhos? Mais pra frente você pensa, assim? Sim, aí sim. Com certeza. Acho que uns dois anos. E deixa eu te falar, e o maridão? Ele cuida direitinho. Gente, ô Silvio, sabe o que a gente descobriu? O que, meu bem? Por exemplo, se eu fosse agora na sua geladeira e abrisse, eu ia encontrar um pote de sorvete? Não. Nada? Um brigadeiro? Só se for fit. Só se for fit? Feito de proteína, é. Ai, ai, ai. Doces de proteína sem açúcar. Aí tem? É. Ô Silvio, a gente arrumou um cúmplice. O marido dela, que cuida da dieta dela, a gente queria tirar a prova. A gente pediu pra ele abrir a geladeira, pra ver o que que tem nessa geladeira. Se tem algum pote de sorvete, se ela não foge da dieta mesmo. Vamos ver. Roda aí, gente, pra gente ver o que que tem na geladeira da Juju. Roda aí. E aí, galera, beleza? Se liga só, vou mostrar aqui, ó, a geladeira de casa e a dieta da Juliana que ela está fazendo nesse momento de carnaval, beleza? Eu deixo anotadinho aqui no nosso sapinho que eu costumo mexer a cada sete dias e avaliar a Juliana. É importante que a gente tenha essa avaliação e como eu sou sempre presente com ela, eu consigo ter essa percepção pra que ela chegue ao resultado ótimo para o carnaval. Então, as variações estão aqui dessa semana. Vou mostrar essa, né? 60 de carbo, 120 de proteína e vamos oscilando com batata e alguns outros tipos de proteína, assim, frango, carne. Então, vou mostrar pra vocês um pouco o que a gente tem aqui de brócolis, ó. Todos eles, eles vêm, né, a gente numa quantidade grande e depois a gente vai trazendo até a balança pra que a gente pese e saia nas quantidades que a gente precisa, certo? Por exemplo, a gente tem o frango aqui também. Eu costumo comer com ela a média de 2kg de frango dia, 1kg eu, 1,5kg eu, 1,5kg ela, às vezes chega a ser até mais dependendo da fase que a gente tá, né? Um pouco de tomatinho vermelhinho, pequenininho pra ficar mais fácil. Trago aqui também, ó, nossas cenouras, que é cortadinho bem já no esquema pra gente tá na pesagem, fazer certinho. A gente tem bastante arroz também, tem arroz branco, a Juliana tá comendo arroz branco agora em quantidades menores, que é o carbo que segura a massa muscular pra ela. A gente faz o carbo do arroz branco e eu acho que tem, tem carne aqui também, um pouco de carne, ela come carne de patinho, tá até acabando já, amanhã a Marcia tem que fazer mais. Então, essa é a geladeira de casa, viu? Aqui você não encontra nada e o principal, né, meu, que a gente come um pouco, uma gaveta de ovos, todinha aí só pra gente. Gente, então é isso aí, galera, a gente procura fazer essas variações da dieta sempre e ajustando conforme os resultados que o corpo vai pedindo. Esse é o fim do nosso trabalho, beleza? Valeu! Gente, impressionada! Falei, que não tinha doce, falei! Com a quantidade de ovo, lá em casa, assim, sabe, gente, naquele lugar da geladeira de espaço de ovo é pra colocar outra coisa, né? Na sua rua passa aquela perua que vende 30 ovos por 10 reais. É aí que a gente compra! Gente, quantos ovos! A moça lá de casa escuta a peruinha passando os ovos. Ai, passa mesmo? Passa. Ah, mentira, que passa uma perua de ovo. É, mas na sua não passa nada? Nada! Na época que eu morava no Mato Grosso, eu passava de pão, padeiro, leiteiro, mas de ovo é essa novidade pra mim. Lá na minha rua passa o de ovo. Quantos ovos você come por dia, mais ou menos? Porque ali tem muito, gente, aquilo é... Eu acho que eu deve ser uns 15... 15 por dia? Ele é mais. Mas você vai dividindo, tipo, tantos no café, tantos na tarde, à noite? Tem um pouquinho que vai de manhã e tem mais à noite, geralmente, antes de dormir. E você não enjoa de ovo? Enjoo. Tipo, você faz ele frito, ele cozido? É, eu vou mudando. Tipo, ele dormindo, ele de qualquer jeito pra você... Eu vou mudando a forma. Às vezes a gente coloca temperinho, cebola, alho, coisas assim, porque é o gosto que tem que mudar, né? E mudando. Fórmula também, porque tem várias formas de poder fazer o cozido, frito, mexido, tal. Aí você vai mudando. Isso. E todo dia, de segunda a segunda, é isso. É frango, é batata doce. E esse arroz branco, esse arroz branco tá, né? Pois é. Você come arroz branco na integral? Depende da época. Isso quem entende mais é ele, né? Em relação à dieta. Na verdade, o pessoal acha muito que o arroz branco faz mal, ou a batata inglesa faz mal. Não, depende da fase. Eu como a batata inglesa também, não só a doce. Porque a doce, por exemplo, ela emagrece mais. A batata inglesa segura um pouquinho mais. Entendeu? Então, às vezes, o arroz branco também é a mesma coisa. Ele dá mais saciedade. Silvia, a minha dieta acho que tá por fora. Segura mais. O que eu tô fazendo pro carnaval. Eu como rabada com mandioca? Come o quê, meu bem? Rabada com mandioca. Pode? Mas é carne. Pode comer carne? Pode, né? Eu como muita carne. Mas você come rabada? Não. Com mandioca? Mandioca, sim. Mas a rabada, não? Por quê? Nojinho? Eu nunca comi rabada. Gente, é uma delícia. É super molinho. Nossa, você até chupou assim. Nunca comia. Por opção? Hã? Por opção, nunca comeu rabada? Ou nunca apareceu na sua frente? Eu acho que por opção mesmo, sim. É que muita coisa a gente deixa de saber até o gosto. Pra não saber que é bom e não sentir falta depois. Sério? Doce, por exemplo, festa de criança. Você não vai? Vou, vou. Você come coxinha, empadinha, aquelas coisas? Se eu estiver numa fase sem precisar estar tão restrita, eu como. Você come mesmo? Um doce, assim, você come? Como, como. Se eu fazer uma torta bem gostosa, Juju vem aqui em casa, você come de boa? Olha, Silvia, então ela tem uma vida assim, né? Sim, claro, claro. Hoje é muito mais, a gente entende muito mais que antigamente. Então, por exemplo, às vezes é muito bom você comer uma coisa fora da dieta, porque é, o Felipe diz, por exemplo, que dá um choque hormonal e isso é melhor também pros nossos resultados. Ah, então é enganadinha. Aí o organismo começa a trabalhar melhor, talvez mais. Tudo pode ser manipulado, entendeu? A gente não precisa ser tão restrito. Agora, nessa época que eu tô bem radical, aí não. Aham. Sim. Aí é não e não. Ô, Juju, você era uma boa vendedora, é verdade que você começou como, o seu primeiro emprego foi como vendedora, numa loja de roupas? Isso, no shopping. Ah, não era boa, não. Não era? Não, eu acho que não, eu não tinha muita paciência. Você não tinha? Porque tem que ficar em pé o dia inteiro, né? Cansa as pernas, né? É que, na verdade, eu não tinha paciência de convencer as pessoas a comprarem, entendeu? Tipo, é isso, pronto, acabou. Quer levar, não leva. É, quer comprar, compra. Não quero, compra. E aí, por isso que você foi... Ai, ai, ai. E aí, depois você começou a trabalhar em feira de eventos, né? Isso, é. E foi lá que começou essa coisa descoberta de você entrar para a TV, né? Você nunca pensou em trabalhar na TV? Ou não? Não, nunca, nunca. Porque eu também, o Felipe era bem ciumento na época, então, tipo, ele não queria nada assim de muita exposição. Você já namorava nessa época, já? É, a gente tá junto há 13 anos. Nossa, mesma quantidade, eu mais nova, 13 anos também. E aí, ele era bem assim, então, ele não gostava de TV, coisa assim. Então, eu também não ia muito atrás. Eu tava nesse segmento de fazer bastante feira, trabalhava muito. E tava bem assim, eu só queria trabalhar pra pagar a faculdade, que nessa época eu ainda conseguia fazer. Sim, sim. Então, era esse o objetivo. Mas aí, acabou que foi por outro caminho, né? Ô, Juju, eu vou propor uma brincadeira com você, que é sobre polêmicas, algumas perguntas e manchetes, assim, que saíram na imprensa. E eu acho que é uma grande oportunidade de você falar, ó, isso é verdade. Deixa eu falar sobre o respeito. Eu acho que você tem bastante maturidade hoje, tá super segura, né? Dona de si, né? A mulher tá arrasando aí. Diz que, ó, Silvio, tá, ó, cheio da bufunfa, viu? Fiquei sabendo, viu? A gente tá tentando. Diz que a pessoa que mais tem licenciamento de produtos fitness é você, não é? Eu pesquisei sobre isso. É, eu trabalho bastante coisas desse segmento fitness mesmo, assim. Deu uma rivela volta na sua vida, não é? Graças a Deus, né? A menina que trabalhava lá na loja agora tá arrasando, que tinha bolsa na escola. É, verdade. Agora tá cheio da bufunfa. Tentando ainda. Ah, tá sim, vai. O dinheiro dela é que nem perninha de cobra, ninguém vê. Vai. Primeira manchete, Silvio. Primeira manchete polêmica. Juju é acusada por Nicole Baus de sacrificar animais. Ai, gente. Acho que ela tá calejada de tanto responder, mas o povo quer saber, o povo gosta de ouvir, né? Gente, é... Hoje tem de dar risada, né? Porque é uma matéria de rir, né? Tem que rir da... Não, porque a Nicole falou que você era macumbeira, gente. Gente, eu não tenho nenhum problema em falar. Eu sou da religião, umbanda... E eu já comi galinha de macumba, tá? Então, gente, eu não tenho nenhum problema em falar. É engraçado, né? Que todo mundo gosta de ter preconceito, só que na hora que tem problema com o marido, ou irmã com o dinheiro, vai lá procurar um paizinho de santo, né? Ah, é? Faz a simpatia? Vai todo mundo procurar essas coisas. Então, é falta de informação. É uma religião maravilhosa. A gente tem Deus como qualquer outra. Tem muito preconceito essa religião, você não acha? Tem, tem, porque as pessoas... Muitas são ignorantes, né? Em relação a isso. Então, ninguém lá tá fazendo nenhum sacrifício. Ninguém tá matando bicho. Ninguém tá fazendo mal pra ninguém. Então, é... Nós temos nossos santos, como na Igreja Católica. Temos Deus, é... Jesus, como na Igreja Evangélica. É tudo uma coisa só. No mundo inteiro. Qual que é o seu santo protetor? Eu sou filha de Emanjá e Ogum. Ah, é? O tempo que você trabalhou na Record, você nunca declarou que você é... Não. Na verdade, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso lá. Mas eu falaria sem nenhum problema. Você acha que não dava B.O. pra você? Eu acho que... O quê? Não daria B.O. pra você se você falasse lá, não? Eu acho que não seria legal. Porque é uma emissora realmente de... Muito religiosa. É, muito religiosa. Mas eu nunca tive nenhum tipo de preconceito lá. Nunca vi ninguém sofrer nenhum preconceito. E... Hoje eu tô tendo a oportunidade de falar aqui. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Se me perguntassem lá, eu falaria também. Eu acho que... Não acho que seria reprimida, né? Eu não sabia. Eu já te conhecia lá e não sabia. Eles são bem tranquilos lá. E você falou que é seu santo é Emanjá e Ogum. Ogum. E, tipo, dá muita proteção. Você acredita? Sim. Porque tem que ter uma fé na vida, né? Ah, eu tenho. Senão fica muito vazio, né? Tenho, eu tenho isso. Você acredita que isso te dá força, te alimenta de fé. Proteção. Essa coisa é proteção. Proteção de inimigos, de perigos, né? De assaltos, acidentes, essas coisas. E sempre assim, eu sempre gosto de estar me cuidando. Eu acho que a gente trabalha com muita energia. Essas coisas de florais, essas coisas de limpeza, banhos, essas coisas. Adoro essas coisas. Que banho que você toma? Ah, banho de limpeza, banho de fortalecimento, banho pra quando entra um ano novo. Mas vocês estão fugindo do assunto. Já falou da Nicole Ball. Ah, dos bichos lá. Ela falou que é mentira isso. Não, gente. Não tem nada disso. Posso ir pra segunda polêmica? Pode. Ok, então vocês ficam discutindo religião. Juju Salimene diz que transa com Felipe Franco todo dia. Faz amor, Silvio. Faz amor. A mulher tá trezeando. Faz amor. Silvio, seja mais discreto. Seja mais discreto. Seja mais cavaleiro. Olha o jeito que você pergunta pra moça. Meu bem, isso aqui é coisa do seu redator, meu bem. É coisa que o povo escreve na internet. Tô te falando, viu? O povo escreve tudo na internet. É verdade isso, Juju? Olha, na época acho que era. Porque a notícia é tão velha. Agora a gente já tá mais devagar, entendeu? Jura? Não, brincadeira. Tá aquela coisa, amor, tô com dor de cabeça? Não, não. Graças a Deus a gente tá super bem. A gente se entende muito bem nesse assunto, graças a Deus. Mas essa época acho que foi um ensaio sensual que eu fiz. E aí me perguntaram. E eu falei que era todo dia quando a gente se encontrava. Que a gente nem morava junto ainda. Ah. Mas aí o pessoal foi e falou dessa forma, né? Vai lá, Silvio. Próxima. Juju Salimene e Felipe Franco se separaram após quase dois anos de casamento. Verdade, foi. A gente se separou. Você se separou? Foi, acho que setembro. Eu não lembro mais que mês foi. A gente ficou quase três meses separados. E imagina, deve ter sido muito difícil, né? Você ficou assim, mal. Porque imagina, você tá convivendo com uma pessoa tantos anos, de repente se separam. Sabe, aquela pessoa que você convive, que você tá ali, que você tem planos e de repente... Foi horrível, assim, foi... Só de namoro dez anos, né? Só, foi os piores dias, assim, que eu passei. E tenho certeza que ele também. Mas foi uma coisa necessária pros dois. A gente tinha muita briga, muito desentendimento. Não tinha mais um diálogo. Não tinha mais, assim, uma confiança. Ele tem muito ciúme de você, deve ter, né? Hoje menos. Hoje eu que sou muito mais. Porque você é uma mulher muito assediada, não é? Mas ele também, né? Então, assim... Hoje ele entende muito mais. Porque também ele se tornou uma pessoa mais conhecida. Então, hoje ele é mais tranquilo, assim. Você sofreu muito? Muito, muito, muito. Porque na época, assim, eu até vi. Eu falei, gente, nossa... Porque eu via sempre vocês dois juntos, né? Tipo, é o muso, né? O casal fitness, né? E aí a gente ouvia muito boato, aquela coisa toda e tal. Mas aí depois eu fiquei feliz que vocês acabaram voltando, né? Acho que o amor sempre vence. Porque eu imagino que deve ter muita inveja em cima de vocês, não tem? É, tem gente que torce contra, tem gente que é a favor, né? A maioria é a favor. Todo mundo queria vocês dois juntos de novo. Isso é, todo mundo queria, assim. Graças a Deus, né? É sinal de que as pessoas gostam, né? Então, foi ótimo. Eu acho que, na verdade, esse tempo foi muito sofrido, mas foi bom para os dois. Porque a gente voltou sendo muito sincero e falando tudo o que um queria falar para o outro. E vocês ficaram se vigiando durante a separação? Ou algum de vocês foram nadar em águas estrangeiras? Olha, eu espero que ele não tenha nadado em águas estrangeiras. Eu não nadei lá, carinho. Você não ficou com ninguém nesse três meses aí? Não, não. Mas que boba, tinha que ter aproveitado. Olha o conselho da outra, sim. Olha o conselho da outra. É difícil demais. Você imagina, você confiar. É que você gostava muito, então você não tinha... Tinha vontade de conhecer, estava machucada, né? Não tem nem cabeça para pensar em outra pessoa, né? Não tenho, eu não consigo pensar em outra coisa. Fiquei muito mal vários dias e... Quando a gente voltou, a gente resolveu, vamos ser sempre sinceros e falar tudo. E você parou de seguir, por exemplo, na rede social, que você vê todo mundo, né? Mostrando foto, você continuava seguindo ele ou você bloqueou? Não, eu não seguia, mas eu olhava tudo. E aí, tipo, se ele estava numa balada, se ele saiu com alguém... Ficava louca, ficava muito brava. Júria? Muito. E aí, o que você fazia? Aí eu ficava postando umas coisas, fingindo que eu estava feliz também. Fingindo que eu estava... Nossa, eu não gosto de sair, não gosto de festa, não gosto de nada disso. Aí eu ia para a festa, só para postar que eu estava lá. Nada mesmo. Só para dizer que estava bem, que estava feliz. Só para fazer de conta que eu estava lá, nem aí, entendeu? E aí você viu, tipo, não estava mais seguindo ele no Instagram, mas ficava olhando tudo. Olhava. Aí eu acho que ele olhava também, entendeu? Aí às vezes eu postava umas coisas assim, em festa. E aí eu via que depois ele postava meio chateado. Aí eu falei, ah, mas deu certo. Gente, olha isso. Olha o jogo da pessoa. Essas mulheres são perigosas. Mas ele não ficou com ninguém nesse meio tempo que vocês separaram, não? Não, não, não. Nunca conversaram sobre isso. Também o que os olhos e o que o coração não sentem também, né, Ju? Eu acho que é melhor não falar sobre isso, porque acho que machucaria. Um machucaria o outro, né? É. Então, e mesmo que tenha acontecido alguma coisa, não era amor, né? Então, amor é o que a gente tem, né? Que vocês construíram. Com certeza. Você sabe que parece que ela faz um negócio muito gostoso, Silvio? Ah, sem dúvida, meu bem. É um bolo. Eu não tenho dúvida disso. O que que faz? Eu não tenho dúvida que ela faz esse negócio bem gostoso, meu bem. Claro. A moça fitness aprende a fazer tudo na cozinha com o marido. Ela é ótima. É ótima em tudo, viu, Silvio? Você vai ensinar pra gente, é verdade, Ju? Um bolinho fitness. Por exemplo, quem tá com vontade de enfiar o pé na jaca e tá na dieta, tá com vontade de comer aquele docinho gostoso, pode comer esse bolinho? Pode. É tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte, Silvio. Ajuda ela a preparar as coisas aqui, que eu vou lá dar um recadinho enquanto vocês organizarem tudo pra gente fazer, tá?